Música 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 Sara! Ei Sara, acorda! Deixa eu dormir agora, estou cansada Chegou mensagem do Max, é importante Tem a ver com Lilith Lilith? Me dá a casa, deixa eu ver o celular Aqui está dizendo que Lilith abriu um portal Para o inferno e temos que fechar Então eu preciso fazer isso logo Você não precisa de nós Mas eu quero tomar café Antes disso E eu também vou falar com a Carol Para ela me ajudar a algumas coisas Mas o que vão precisar para Pensar de portal Do seu sangue de demônio E da minha magia E eu também preciso de tempo Para que Lilith não tente me impedir Então Precisamos fazer isso logo Sara Você tem razão Os demônios podem sair do inferno a qualquer momento E isso será o fim da humanidade Eu não posso deixar isso acontecer Eu sei Eu sei que você vai conseguir irmã Que bom que você está aqui Vai sentir muito a sua falta Vamos irmã Nós podemos perder o tempo Tá bom Eu já falei com a minha irmã Sim, eu me lembrei de uma coisa O que foi? Eu falei com a sua esposa E ela disse que seu filho fugiu O que? Ele fugiu Para onde? Eu não sei Ele é um vampiro assim como você Ela não falou nada Não Ela não me disse nada Eu nem sabia que ele era vampiro assim como eu Eu vou procurar ele Tá bom Eu vou voltar para o céu Voltar para o céu? Por que Vitor? E a sua casa? Um amigo meu vai ficar com ela E eu preciso ir para o julgamento de Gabriel Tá bom Eu vou voltar para a minha casa Vitor Eu vou sentir muita saudade de você Marcos Eu também Vitor Agora eu vou atrás do meu filho E... Adeus amigo Na boca Alça Cuidado para fazer tudo E antes eu vou encontrar o meu filho Eu não sei Parece que... Parece que... Parece que ele saiu Como é que? Parece que ele saiu Parece que ele saiu E... Mas quando fechar o meu filho Eu sabia que esse amor foi verdade Que você já está tomando Nada que eu posso fazer Então eu posso só imaginar Como é que é estar com você Eu posso só imaginar 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 Eu quero saber Não... Já vocês não me ensinaram Eu sei... Não... Não É? Música Eu tenho que fazer agora Eu tenho que fechar Primeiro o que eu fiz o seu sangue Eu tenho que fazer Contexta inferno maligno Contexta inferno maligno Ah, que não deu certo, Sara, e agora? Eu não sei Não podemos deixar o que eu fiz agora Então, o que eu vou fazer O que eu fiz aqui Não deu certo E se não chegar o fim da humanidade Não vou deixar o que eu fiz Eu sei que eu consigo Eu não posso me deixar agora Não vou deixar o que eu fiz Eu consegui, eu fechei o portal do incêndio. Parabéns, irmão. Obrigado, acho que é melhor a gente ir agora. Vamos, irmão, fica na hora da gente ir. Eu vou ficar mais um pouco. É melhor eu ir agora. Eu preciso falar com a Alisson, depois com o Max. Tá bom, irmão. Você nunca safa demais. Isso mudou. Meu sangue genérico acabou e essa foi uma ideia da Sarah. Mas eu quero falar com vocês sobre outra coisa. Agora que o portal dele aqui foi fechado e o mundo está a salvo, eu preciso que você cuide da Sarah. Eu vou viajar. Viajar para onde? Antes do Vitor retornar para o céu, ele me disse que falou com a minha ex-mulé. E ela disse que meu filho Harry fugiu. Eu não sabia, mas ele é um vampiro assim como eu. E eu preciso encontrá-lo. Tá bom. Eu preciso levantar para o filho. E o Gabriel? O que vai acontecer com ele? Meu amigo Anjo disse que o Gabriel será julgado pelos Anjos Supremos. Por ele ter se juntado a Lilith e ter ajudado ela a conquistar o inferno. De alguma forma isso foi bom. Lúcio não existe mais. Tá bom. Em relação a ela, sua irmã. Em relação a Sarah, eu preciso que você ajude ela a desenvolver mais seus poderes. Eu sei que ela é uma guardinha, mas ela vai precisar da sua ajuda, Cole. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar viajando. Tá bom, irmão. Tá, é verdade. Eu sei disso. Foi só por fim de você, Cole. Mais uma coisa. Toma cuidado com os demônios. Eu sei que o portal de Lilith foi fechado, mas há demônios que ainda estão vagando na terra. E eles vão vir atrás de nós. Não precisa se preocupar. Eu vou cuidar da Sarah. Preciso ir agora. Você vai ficar? Sim. Vou comer um pouco. Olá, Cole. E aí, você? Meu nome é Lilith. Você nunca ouviu falar de mim? Você que é Lilith? Sim. A própria. Depois de uma vida longa, eu consegui conquistar o que eu queria. E o que você quer comigo? Isso não é óbvio? Você é um demônio. Eu sou um demônio. Preciso de demônios para me ajudar. Não. Eu não vou ajudar o Lilith. Vai embora. Você não cansa de perder? O portal já está fechado. Você e seu irmão podem ter fechado o portal. Mas eu vou dar um jeito de destruir os humanos. Já chega. Vai embora daqui, demônio. Isso ainda não acabou o call. Isso é só o começo. Você sabe o que vai acontecer com o Gabriel? Eu não sei. E também não me importo mais. Já tenho o que eu quero. Depois de tudo o que eu fiz com você, você é muito ingraça. Eu não tenho compaixão por ninguém. Eu tenho muitos irmãos. Se junte a mim. Nunca. Eu estou aqui para ajudar meus irmãos. Essa guerra não é sua. Eu posso dar tudo o que você quiser. Isso é errado. Mesmo sem eu sendo o demônio, eu sei o que é ser. Você é igualzinho ao seu pai. Ele era assim. Você conheceu meu pai? Digamos que a gente tinha um caso. E a sua mãe descobriu. Então você passa a minha mãe? Nunca. Não cheguei a esse ponto. Depois que conheci Lúcifer, fui para o inferno. Se você não vir comigo por bem, vai ter que vir por mal. Cole, desculpe. Eu tinha consideração para o seu pai. Mas com você eu não tenho coisa nenhuma. E agora você vai vir comigo? E agora você vai vir comigo? E agora você vai vir comigo?